E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série moderna. Fala CaliGamer! Olá pessoas! É isso aí galera, hoje nós vamos tomar aqui o que a gente achou na ilha do foguinho, a ilha da lava aqui, ó, insano. Um Rex abandonado, olha lá. Vamos pegar ele, acolher ele e vamos evoluí-lo, ó. Vamos mudar o nome dele, tirar o abandonado, ó. Level 100, muito bom. Eita bom. Que isso, pensei que era um bichão sinistro, era um bichinho pequeno. O cara tá sempre trolando os outros. Vamos desmaia ele logo? Que a gente desmaia ele e ainda depois a gente mata o ovelhinho e vê o que vem. Ok? Ovelhinho tem 130 mil de vida, até desmatar. Pou, pou, pou. Nossa, só tinha um tiro na bala. Não, não, no pente. Pou, pou, pou. Beleza. E o outro também? Caiu, caiu. Agora vamos pegar o ovelhinho. Vai virar... Esse cara aí batendo no Rex. Que? Bateu no meu... Ah, não. Não, no outro. Ah, bateu no outro, não, não assim. Toma. Ah, limpei. Deixa eu tirar essa carne daqui. Aí, ovelha. Vai. Puxa aí o ganho. Pou. Olha outra. Errei. Travou aqui. Errei de novo. Acertei. Pou. Pou. Morreu. Foi. Peguei só um Wicked Soul. Mas vai vir mais coisa. Ai, filho da mãe. Mata esse gigi. Ficou a bolsinha? Deixa eu ver no inventário. Não vem nada, eu acho. Não vem nada mesmo. Essa cabeça... Essa cabeça de trik aqui foi que a gente matou um Alpha Rex Vanilla do outro lado. É, vamos lá. Agora eu fiz a poçãozinha, galera. Aqui, ó. Time Impulsion. Ficou lá na mesa. Essa aqui é a Time Impulsion que ainda levanta com a vida cheia. Acho que é isso aqui do céu. Deixa eu ver. Vamos dar mais ele aqui. Olha que maneiro. Dourado embaixo e preto. Caraca, um Rex preto e dourado. Que legal, velho. Isso é diferentão, hein? Pou. Combina com essa pedrinha que tá do lado dele, ó. Pedrinha. Vamos embora. Caraca, amor. Hã? Ai. Vem. Vai, vamos lá. Vamos levar ele pra casa. Vamos levar ele pra casa. Vamos levar ele pra casa direito. Não dá pra fazer isso voando? Não, não. Acho que dá buga. Melhormente direito. Chegar lá eu... Eu vou fazer os negócinhos. Vou fazer a cela dele. Eu não peguei ele logo porque ele não tem cela, galera. Vou fazer a cela dele. Vou... Fazer uma moedinha pra gente evoluir depois. Tu acha que é melhor evoluir ele no máximo pra depois evoluir? É o pai ele no máximo pra depois evoluir? Eu acho que não tem nada a ver. Acho que não tem nada a ver, né? Acho que não. Nos outros mods não era assim. Nos outros mods não tinha nada a ver, né? Não mudava nada. Ele resetava o level e vinha a mesma coisa, tá ligado? Vamos ver. Ele tá aqui, ó. Vamos ver a moedinha aqui que tem que fazer. Deixa eu ver. Eu tenho 10 de cada já. Mas não tá... S5? Não. Mas tem aqui, ó. Tá faltando alguma? Qual série que me deu saudade? Comis Alive? Que é antigo no canal, vai lembrar. Não sei se era Comis Alive que a gente morava no Devucana. Tá faltando. Comis Alive. Eu também. A série que eu mais gostava. Comis Alive. Eu já falei várias vezes. O que eu mais gostava era Comis Alive. Não tem... Tá faltando duas... Duas negócinhas dessa aqui, galera. Guardian Soul. A gente tem que pegar. Eu não lembro de que bicho vem da Guardian Soul. Será que é bichos de... Elétrico? Acho que é, né? Não sei. A gente tem muito bicho elétrico ali em cima. Aqueles... Rock Drake. A gente tem as coisinhas, ó. Tu botou aqui? Tem aqui uma... Ah, tá. Uma Taming Potion. Ó. Pega essa aqui que eu usei, por favor. XP. Pra dar pro Rex. Claming Soul. Level Up, Counter, não sei o que. O que é isso que é? O que é isso? Wicked Soul. Tem como sou aí? Ah, tem aqui. É que eu preciso, porra. Ah, que tal. Eu podia ter pedido a você, né? A gente mata sempre junto, né? Tem contigo na mão aí. Bota aqui as tuas, todas. Sim. As tuas, Soul. Então, eu coloquei já. Foi essa que tu colocou? Essas daí. É, tem mais que eu coloquei agora. Ah, tá. De fogo. Eu tô colocando tudo aí. Beleza, beleza, beleza. Ah, então beleza. Então a gente precisa mais... Coisar? Já vou evoluir direto. Nossa, precisava dessa. Vou deixar aqui já. Parece que também é que isso aqui eu uso pra fazer a poção. Vamos fazer uma moedinha pra evoluir ele. E pronto. Cadê ele? Deixa eu jogar ele aqui. Deixa a tela dele? Ah, vamos fazer essa linha dele. Vamos ver se ele vai morrer. É. Tá de boa. Tá de boa. Deixa eu... Vamos ver se ele vai morrer. Uma menina. Por causa daquele grifo lá, toda vez a gente acha que ela vai morrer, né? É fêmea? Aham. Cadê? Deixa eu... Fazer a cela, né? Rex. Não, olha o level que ela ficou, amor. Vem ver. Tem legendário Rex também. Era level 100, ó. Era level 100, ó. Era level 100. Era 100. É, era level level que ela ficou. Tá. Deixa eu fazer a cela aqui. Fazendo a celinha. Bereta. Ok. Olha o level que ela ficou. Um, dois, três. Olha que legal esse Rex, cara. Preto e amarelo. Lindão, velho. Vamos colocar. Colocar a cela. Me li. Já quer opar, galera? Já quer evoluir ou não? Vamos ver o dano primeiro dele assim, como ele é e tal, né? Melhor. A cela combina com ela, né? Preto e dourado. Hum. Deixa eu jogar... Deixa eu pegar meu grifo também. O que é que esse grifo tem em inventário? Tem prêmios. Ih, tem hallmuthon. Ah, meu Deus. Vou botar aqui, peraí. Matamos uma ovelha aquela hora. Pronto. Deplicar hallmuthon. Como é que esse negócio tá com pouca vida? Que negócio tá com pouca vida? Esse daqui? Não, é 2 barra 100 slots, não. Pô, esse negócio tem 500 mil de vida. É, 500 mil de vida. 57 barra 100 slots. Não, tá tudo bom. Tudo de boa. Tá show, galera. Vou me matar aqui, peraí. Falou. Mentira, galera. Minha botinha é insana. Deixa eu... Peraí. Vamos jogar nosso rex aqui. Abandonado. Que não é mais abandonado. Agora a gente pegou ele. Vamos dar uma volta nela. Vamos ver como é. Deixa eu... Deixa eu... Uma dela. Vem. Ah, puta. Que a cobra vai te pegar. Vai. Vai. Caraca. Fortinho já. Não dá pra comparar com o gorilão. Porque o gorilão é um boss, né, galera. O gorilão é boss. É, parece ser um rex padrão. Só que tem um dano já alto, tá vendo? Um rex padrão muito forte. Uma de vida. Ela tem... Nossa, tem 52 mil. Isso é louco. Padrão, hein. Padrão pedrão. Muito forte. Essa dourada. Essa dourada dela ficou muito grande. Não tem pena de evoluir. É, muito bom. Muito bonito. Podia pegar outra depois pra deixar assim. Abandonada mesmo. Ah, 2 mil. Olha só a xixina aqui, bugado. 45 mil de vidro ela tem, irmão. Olha o quanto de dano nela só. A gente vai tomar uma dessa. O que que essa daí faz? Deixa ver o que que ela dá. Não dá pra ver nada aqui. Tem que dar um suíte vegetável e cake pra ela. Um bolinho. É, a gente ia tomar uma pra ver. Tem que fazer um bolinho, né. A gente fazer o cooking pot e tal. O cooking, industrial cook, né. É perfeito, né, gente. A gente tem um monte de coisa aí e não tem o cooking pot. Ah, é só fazer o industrial cook e fazer isso aí. Quer ver como é que faz? O que que precisa? Deve precisar de um monte de... Tem que fazer plantação. Vai precisar de um monte de milho e batata e de caramba, cenoura. A gente faz isso rápido. Bem de boa. Depois a gente faz um negócio desse. Eu preparo a plantação, a gente planta e tal. Tem uma poção do parado, se não me engano, que é growing pot. Acho que cresce coisa rápido, né. Sei lá. Tem que ver lá. Negócio assim. Eu vou evoluir ela aqui, ó. Vou colocar ela aqui. A evolução desse mod é bem rapidana. Vem, espera aí. Deixa eu tirar a cela pra não dar merda. Sei lá. Ó, vamos colocar aqui. Aperta o E. Aperta o E. Aperta o CETEC. Ah não, tem que subir nela e apertar CTRL-X. Tô viajando. Não é pra craftar. Aí eu vou perder a cela dela. Será que perde a cela ou não? Dá nada. Ó, CTRL-X. Peguei a cela. Já foi. Ah, ficou preta e é mais amarelona ainda. Só isso. Ela tá mais fácil. Ah, mas o outro tá mais bonito. Tem por 201 o level dela. Ah, não precisa pegar a cela porque não tem como usar a cela. Ela é... Agora não é mais abandonada. Agora ela é evoluída, né? Sim, mas a gente vai usar essa cela numa outra. É, vou guardar a cela dela lá. Não, por isso que eu... Mas eu tava querendo. Eu vou tirar a cela. Porque a cela some, né? Eu acho que some. Some tudo de dentro dela. Vamos pegar aqui. Uma cela pra abandonada. Não. É... Como é que é o nome? Rex. Deixa eu ver Rex. Rex. Não vi o nome dela. É Huntley's? Não. Não? É Huntley's não? É Huntley's não? É Huntley's sim. É Huntley's sim. É Huntley's. É Huntley's. Não fez o nome de um Pokémon? Sei lá, cara. Não sei de onde eu vi seu nome. Pronto. Vou pronto. 200 de defesa. Caraca, muito top. Aí sim. Aqui. Huntley's Rack. Rex. Vamos pra cá. Pra gente... Eu quero sair desse pântara, né? Vamos pra lá. Pra cima ali. Aí solta ela lá. Porque essa água é chata. Vamos ficar por aqui, na beira do gelo. Já tá frio pra caramba já. Começou a dar dano. Vou pegar aqui. Ah. Isso aqui. Vou botar a cela. Deixa eu montar primeiro. Parece que... Olha como tá pretinho? Vai. Pô. Aumentou um pouquinho de dano. Ficou mais rápida também? Será? Não. Eu tinha que aumentar a speed, hein? Será que... Eita. Terminou tudo. Será que ela tem alguma skill? Ah, no X ela... Ah! Ela sumou nos Rexzinhos. Olha que legal. Que bonitinho, cara. Ai, ó. O que o macaque era pra fazer e não faz aí. Não faz. Fuse bad. Esse bicho deve ser que nem o grifo. Deve ser mó pelão, galera. Ó. Vou soltar aqui o C. Eles estão aqui ainda. Mas eu vou sumir. Ah, não falei? Ó. Aperta o C. É o X? É o X! Meu grifo é o C. É. Vai lá, vai lá uma Rexzada. Pega esse... Mamute Estafada aí. 2.400 cada um. Ele deve engolir, velho. O cara viu. Esse lobão aqui. Lobão azul vermelho. E branco. Não, tem um... Tem um... Um bicho meio. Uma tumba. É, mas era dois lobos. Ah, sumiram o bicho. Não deu pra matar. Toma. Vá, seu... Gritaria danada. Toma. Toma de novo. Toma outra. Caraca. Espera aí. XP é ótimo. Vamos apelar nela aqui. Pronto. Dá uma XP pra ela. Olha que anquilo lindo! Do Brasil? Não. Vou nem na frente. É do Brasil esse. Ah, não. Esse é vermelho. Eu tinha um do Brasil lá embaixo que eu matei. Normal? É normal. É por causa do evento, né? Aumentou a vida dela também, né, galera? Estamina. Aumentou tudo. Só que o dano não aumentou tanto. O peso dela também é muito show. Vamos colocar o quê? Só melee? Bota só melee, né? Só melee nela. Vamos botar... Speed não, porque é besteira. Tá andando de boa. O Rex tem que andar assim. Não tem jeito. É lento mesmo. Estamina também tá de boa? Ah, a estamina dela é 13.000. Aí, 7.000. Esse é o máximo dano que ela vai dar, cara. Mas é um bicho pra... Não é um bicho angel do mod. Por que tem um bicho vermelho na frente? Ah, não. A pedra. Ele é muito forte. E é um Rex muito maneiro. Rex preto, pô. Nunca tem Rex preto no jogo. Todo preto, tá ligado? Tipo assim, em cima. É sempre todo colorido, todo manchado e tal. E preto e amarelão embaixo. Achei que ele tinha que ter um... Um efeitozinho agora. Tipo o do Griffo, que tem um negocinho preto. É verdade. Soltando. Porque ele é uma evolução, né? Atintando. Tinha que ser um negocinho soltando aí e tal. Será que tem um bicho cabuloso pra gente matar? A gente passou por aqui, né? Ainda agora. Ó. Morreu. Vou pegar esse... O Rex dá uma amedronta, né? Igual eu e o Tyrannus. Só tem uma terra. Só tem uma terra. Tu acha que é amedronta? Aham, amedronta. Bicho pequeno. Acho que ela não ficou com medo não, hein? Dilo. Só acha. Mas esse aqui é uma ovelha, hein? Não era pra tá... Nossa, não era pra tá com medo. E esse bicho aí com esse negócio cheio de lama embaixo? Vindo atrás de mim. Deixa eu te pegar. Sai fora, mano. Vou dar um... Vou dar uma rodada aqui, ó. Toma. Caraca, olha essa curva. Meu Deus, ó. Errei. Era normal? É. Caraca, esse Rex tem uma... Esse Vex tem uma envergadeira, velho. Insano, mano. Aham. Fez quase 1 com a coluna. É? Excelente. Flexível demais esse Rex. Aqui, ó. Ele vira assim, ó. A gente morde aqui, ó. É curtinho a virada dele. Bem melhor descontrolado que o Vanilla. Muito bom. Cagou. Será que o Vanilla tá assistindo? Acho que não. Não sei. Depois do Remaster também, né? Ficou muito mais bonito também esse Rex aqui. Desse jeito. Deixa eu apertar o carro. Olha aí que bonitão. Caraca, insano, velho. Deixa eu tirar esse negócio aqui, né? Que tá... Dá pra fazer a Thumb, ó. Fazer a Thumb com isso aqui, né? Preto e amarelo. Show, velho. Não gostei muito. Muito bonita essa combinação de cor. Vem pra cá. O amarelo do outro eu acho que tá mais bonito. É. Mas esse morde aqui, ele é bem coloridão. Dá uma order aqui, ó. Eu falei que a gente ia pegar uma order. Verde. Vou pegar um peixinho pra ela, peraí. Ai. Ela é muito forte essa order. Você liga na vida dela. Olha aqui, ó. 36 mil de vida ela tem. Ela tá rodeando a gente, ó. O Rex. Tá falando no Rex. Dá o peixinho pra ela. Vou pegar um peixinho pra ela. Vou pegar um peixinho aqui. Caraca, parece uma sereia. Nem mulher, nem baleia, ó. Caraca, acho que ela chama boneca. Caraca, acho que ela chama boneca. Nice. Beleza. Olha o peixe como veio. Já é? Sim, hein. Virou a minha. Vem afogando. Peguei não. Pegou meu bichinho. Vem. Vou subir. Ó. Ela é bem fácil. Bastante vida. Bastante vida. Ah, tem um... Calma aí. Joga ela aqui pra mim e dá uma poção pra ela. Deixa eu botar... Não, não tem como. Tem que jogar ela no chão. É? Tá com capacete. Ah, joguei ela. Pera, pera. Deixa eu botar no paciinho. Irtape o nome dela. Tá em sinistro. Tá sozinha de papel. Vou dar duas porque ela fica no level máximo logo. Pegue ela aí. Que ela pra roubar é uma merda galera esse bichinho. Calma, deixa eu destruir. Caraca. Apertei espaço uma vez. Eu fui lá em cima. Ai, doideira hein. Ai, cheia de level. O que que eu bato nela? Vida? Mais vida. Tá 100 mil de vida. É... E melee. Vou botar ela pra matar a galera. Ai, a manta. Ó, mantei viu? Uhum. A gente saiu fora rápido. É Vanilla mesmo. Vamos ver se essa bichinha é forte aqui, né? Essa ódia. Um piteiro do que você quer domar aí, ó. Moça, mandou? Que que? Vou pegar o Rex. Pega, pega. Legendary piteiro anodou nível 90. Caraca! Olha essa ódia matando. Caraca, ela tem muitos defeitos. Em cima dela. Esse piteiro aqui que eu ia pegar, né? Depois eu vou pegar ele. É. Level 100? Esse nível é 90. 90, né? Olha esse level desse bichinho. 140. Mas ele é planilha. Cadê minha bichinha? Tá vindo, tá vindo ela lá. Olha como ela vem bonitinha, galera. Colando. Parece um ratinho que eu tive. Olha isso! Tem quase o dano do Rex, pô. 2 mil de dano. Ela tem muito dano, galera. Muito forte. Ok. Olha os dentinhos dela, mano. Parece um vampiro. Deixa eu montar. Olha esse passarinho. Esse patinho aqui. Esse patinho é uma safada. Pronto. Não, até é bonzinho. Bonzinho nada. Ele ataca, quer ver? Ataca não. Ataca sim, falei? Viu? Vambora. Você socou ele, né? Não, não fiz nada não. Sei. Não fiz nada não, pô. Toma. Não, tem quase dano do Rex. O Rex é sem evoluir, né, galera? Ela tem. Agora o Rex tá dando 7 mil de dano. Olha lá a bolinha azul de novo. Pô, andar com o Rex aqui é ruim por causa disso. Tem muito negócio aqui de nadar. Ah, não vou não. Não vai dar. Não tem, irmão. Vai ter que... Você vai cair na água, hein? Ah, meu Deus. Assim não dá não, galera. A space serve pokebola pra gente fazer isso aqui. A gente pega ele aqui de novo. Tava no carro. O Rex é... É fêmea e macho, amor, esse Rex. Ele virou macho depois que evoluiu? Ih, caraca, mudou de sexo. É escolha. Deixa eu subir. Vai. Aqui tem bicho pra matar, hein. Vem. Vai. Caraca, isso. Essa ilha aqui tá top. Minha hora tá no meu pescoço? Tá, né? Deixa eu ver. Tá. Tá. Apertei o negócio aqui. Não, porra desses não foram. Toma um negócio. Por favor, de pobre. Matei. Vai na frente. Ó, ladrão. E esse cara aqui? Esse bicho é ladrão. Os cara do arco depois que começaram a passar um dobro eles começaram a fazer uns bichos troll pra caramba. Só pra ferrar por mim. Aham. O primeiro bicho troll foi titã no Mirma. Foi a primeira. Pô. Aí depois começou a fazer uns bichos pra atirar a gente de cima do Dino. Tá ligado? É. Um monte de negócio assim. Hoje em dia não tá precisando dação do Dino não. Agora hoje em dia até o Raptor. Ah, mas aí tem o Tectir, né? É, até o Raptor do comecinho tira a gente do bicho. Toma. Olha essa cobra azul aí. Que que ela é? Hã? Essa cobra azul aí. Que que ela é? É do lado. Deve ser legendário, né? Não é não? Ah, é. Deixa eu ver. Ai. 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 Eita porra. Corre. Vou morrer. Ela é Frozen. Matei primeiro. Caraca, dropou todas as almas dela. Meu, esses bichos aí tá enchendo sal. Tem uma verde lá, ó. Deve ser... Caraca. Vou matar esses bichinhos. Morreu. Eu preciso de um morfodão aí. Caraca, insano, hein? Vambora. Cuidado, tem a cobra de... Poison. É só a frente. Poison? Não, é só verde. É normal. É. Vamos pra casa que eu não tô a fim de tomar uma congelada no meu Rex, não. E o nosso tempo do vídeo tá legal já. Nosso bicho tá level máximo. Pegamos, evoluímos. Caraca, fazemos tudo. Ainda pegamos uma hora. Pegamos, evoluímos e... Upamos. Pô, não botei você no passivo, não. Vamos pra casa. Vem, entra aqui. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa de boa aqui no inventário. Não tem nada, não. Eu tava com o K ativo, por isso que eu não... Tá. Minha hora tá aqui, ó. Pegamos uma hora. Essa aqui eu não vou botar na pokebola, não. É que nem um Pikachu, galera. Ela fica do lado de fora, entendeu? Ó, botaram aqui, ó. Aí. Deixa eu dar pra cima. Como que ela faz alguma coisa? Ela pega também o negócio. Deixa eu ver o que ela faz. Não crafta nada, não. Ela só é muito forte e... Pra pegar no começo do meu jogo, né? No mod. Acho que ela crafta sim, viu? Acho que ela não crafta não. Não tem nada aí, não. Não tem nada dentro. Ó, completamos duas fileirinhas do mod, ó. Do mod, não. Do mod. Calma, ó. Dois fileirinhas aqui na coisa, galera. Que legal. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo da gente pegando um Abandoné de Rex. Nós acolhemos ele. Nós evoluímos ele. Nós upamos ele. Nós demos uma cela pra ele. E um lugar no terminal. Caraca, velho. Esse Rex é insano. Gostei muito. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.